E crê que é a única regra de fé e pátria para os cristãos? Você aceita os dez mandamentos como transcrito o caráter de Deus e deseja observar os quatro mandamentos que lhes lembra-se do dia de estar para os santificados? O senhor acredita e quer esperar a volta de Jesus? Você aceita o ensinamento dos dons espirituais e crê que cada um, ser humano, tem um dom para desempenhar na igreja? Você crê na organização da igreja e é proposta de vocês adorar a Deus, trazendo o seu santo digno e sua oferta? Você crê que o corpo seu é o dentro do Espírito Santo e que devemos honrar a Deus cuidando desse corpo? É evitando tudo que é perfeição à nossa saúde? Amém! Deixa eu dizer uma coisa aqui, hoje eu vi uma nutricionista às quatro da manhã, dizendo que destrói o cérebro e o organismo pelo tal do açúcar branco. Quem quiser comer, pode comer. Ela disse, não vai ficar, não vai ficar, não vai ficar no cérebro, na hora, vai lá e bagunça o açúcar. Ela falando com o galer no consultório de família, porque eu gosto de assistir, quero aprender mais. Olha a outra pergunta aqui, o senhor deseja ser batizado por inação como Jesus foi? O senhor acredita que essa igreja é a remunerciência da profecia bíblica? E que pessoas de todas as nações racistas são convidadas a fazer parte com elas sempre? Deseja ser mesmo dessa congregação local e de toda a igreja mundial adventista? Amém! Eu vou convidar para a senhora trabalhar comigo, vem cá, vem, fica aqui nesse lado. O senhor pode ficar no macio, eu vou ficar no macio aqui, pode ficar aqui, fica aqui. Olha, ele disse que o macio vai ser lá no céu, lá no céu não é do céu a nato, é ouro, né? É ouro, não é do céu a nato, o pessoal que funciona a nato aqui é o melhor, mas lá no céu é o ouro. E não tem entenda que quem fez, sabe. Vamos dizer pra ela, não é? Nosso querido e eterno pai, te agradecemos pela decisão do nosso irmão de tomar a cruz e seguir o mestre. Obrigado, Senhor Deus, porque alguém saiu de sua casa, de seu lar, de seus afazeres para dar estudo. E ao ela dar estudo, o nosso irmão aceitou a sua palavra. E hoje ele está quercerando a sua vida como Salvador Jesus Cristo. Amém! E o próprio Jesus deixou de dizer, quem crê e foi batizado, será salvo. Amém! Que o nosso irmão possa estar entre o salvo e os remigos, e que todos que aqui se encontram, tenham a sua chance de ouvir a voz do Senhor. Obrigado, abençoa a cerimônia do patrismo, e tanto a ele como toda a sua família, em nome de Jesus. Amém! 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 A igreja que sai a ferida, a bênção e a morte Eu quero que eu ouvi, que as orelhas se escondam sem luz Enchim de paz, onde a palavra seja o alíqueno O alíqueno, o alíqueno, o alíqueno, o alíqueno Querido irmão Hélio, segundo a tua profissão de fé Em crer no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador pessoal Para a remissão de teus pecados e uma linda vida ao lado do Mestre Como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Meu Jesus está chamando Meu amor me convidando Meu amor me convidando Amém. Água da vida que corre como um rio, sou não cedento por ti. Joga em mim, ô água da vida, água que encheu. Amém. E aqui nós estamos aqui com as perpintas, né? Para que você possa levar, dar de tudo, para que você possa trazer a música triste. Nós vamos estar fazendo sempre isso, tá? Que aqui é a nossa propaganda, tá? E você que vai batizar, você tinha o desejo também, né? De descer as águas, você vai ganhar também um kit. Vamos colocar tudo em suas mãos, a revista do Benchista. Para que você possa ler e crescer os caras do Senhor. Subir para o irmão, você vai procurar uma pessoa para dar de novo no livro. Para que essa pessoa também possa seguir o teu exemplo. Livro em busca de esperança. Jesus é a nossa grande esperança. Para que você possa reconhecer espiritualmente. Jesus restaura a vida. Também outro instruído. Olhe muitas águas de se rever aos pés de Senhor. Maior esperança do Jesus salvo, você vai ver. E vai prestar também, para que esse clínico se laça, os felizes. Para que eles também possam aceitar esses erros maravilhosos. Para ser em Cristo, isso aqui você precisa ler, né? Que é para novos conversos. Para que você possa crescer no amor e na graça de Deus. E aqui nós temos a sua Bíblia, olha. Bíblia missionária. Todos pela palavra. Esse é o presente maior, né? O presente maior que o batistado ganha para que ele possa estudar a Bíblia, para que ele possa crescer, para que ele possa ensinar tudo para a honra e glória no nome de Deus. E aqui está... Aqui está a sua identidade de batismo, né? O Hélio Monteiro Costa foi batizado em Calaveras Bahia no dia 22 de outubro de 2022 pelo pastor Manoela de Wilson Felício da Silva. Agora pertence à igreja de Calaveras do Palmeiras. Com a igreja de Calaveras. O meu Deus pode se adicionar. Onde você andar. E você possa mostrar para todos que você agora é o Certo do Senhor. Míbrido da igreja de Calaveras. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri